E a festa de vinhas e bailos na vaca vai E fixos aos causais pra mostrar o meu bailar E o povo fez-me juntando e perguntando o que é E a toda o que foi mostrando a minha dança de batom É você! Bato pé, bato pé, bato pé, bato pé Vem quê? Bato pé, bato sim, vá morrer Bato pé, bato pé, bato pé Foi assim que o homem não perdeu Bato pé, bato pé, bato pé Bato pé, bato sim, vá morrer É bato pé, bato pé, bato pé Foi assim que o amor deu o chão É rica entrou pra dançar O braço é o namorado O namorado já voltava-lhe Que dançar não é pecado Você está enfrentado Hoje eu me faço em pé Tempo com a nossa dança E começa a bater É bato pé, bato pé, bato pé É bato pé, bato pé, assim como eu É bato pé, bato pé, bato pé Foi assim que o amor deu o chão É bato pé, bato pé, bato pé É bato pé, bato pé, assim como eu É bato pé, bato pé, bato pé Foi assim que o amor deu o chão É bato pé, bato pé, bato pé É rica entrou pra dançar O braço é o namorado É bato pé, bato pé, bato pé, bato pé É bato pé, bato pé Foi assim que o amor deu o chão É bato pé É bato pé, bato pé, bato pé, bato pé É bato pé, bato pé, bato pé Foi assim que o amor deu o chão É bato pé, bato pé, bato pé É bato pé, bato pé É bato pé, bato pé É bato pé, bato pé Foi assim que o amor deu o chão Parrufa!